O porto de Mocimboa da Praia está ocupado pelos terroristas. A comunicação social moçambicana confirmou que as milícias jihadistas tomaram o controle deste porto no norte do país, muito importante para o comércio de gás. Mocimboa da Praia é a vila onde começou a vaga de atentados em Moçambique em 2017 e tinha já sido recentemente tomada por jihadistas, até que o exército moçambicano pôs fim à situação. A vila e vários outros pontos na província de Cabo Delgado foram alvo de vários ataques ao longo dos últimos três anos. A violência jihadista terá feito já 1.300 mortos, segundo a Acled, uma ONG que recolhe dados sobre conflitos armados em África. É o terceiro ataque este ano em Mocimboa da Praia e é atribuído a um grupo com ligações ao Daesh. Segundo fontes locais citadas pela agência Lusa, a vila está praticamente deserta, já que a maioria da população fugiu. A violência no norte de Moçambique terá feito já cerca de 250 mil educados. Cresce o apelo a uma intervenção armada internacional.